Fala galerinha do YouTube, beleza? Peguei M15 aqui pra mais do canal, e dessa vez aqui trazendo pra vocês a fervercica ou ômega. Ai, mas não tinha acabado? Acabou, mas agora pra finalizar de verdade, o final verdadeiro. A Angel Arlen que foi vítima daquele ovo da morte e agora está caindo do meu monstro aqui. Aí a Angel vai estar caindo na água pra destruir a cidade toda. Precisamos impedir que ela caia na água e faça um tsunami gigante. Pra isso a gente tem que passar pela Dream Dance Zone. Derrotar esse bichinho aqui. Cadê? parece... Eggers. É, deve ter um poder do tempo. Joga! Opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos acertar aqui. Ô porcaria! A pressionica é muito rápido, eu e lésbico, por isso que é meio ruim. Então, vou usar ele assim. Ah, tomei dano. Não! E como é uma cara de super sonic que não pode ter... de... como é? Não pode ficar sem anéis. Vamos lá. Tem que dar mais de oito danos nesse bichinho aqui. Vamos lá. Esse bicho é forte ainda. A Eggers é forte. Consegui uma estratégia aqui no sinistro. Só consigo dar dois danos. Consegui. Ah, é difícil um pouquinho, mas não é tanto assim. Esses são os padrões deles. Acha que acabou? Não. Tem uma animação de eles caírem pra dentro de um bônus de especial do stage. Mas em vez de eles irem pro bônus, eles vão pro mundo da Esmeralda. Que porcaria. E só com esses anéis acho que você consegue recuperar a barra de energia ali, que não é anéis aqui. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Aqui é uma face comum. Opa. O Eggers é um cambeiro sujo e atira de longe. Ele pode voar, mas o pessoal aqui não. Ô porcaria. E a única forma de dar dano nele, ou é Eggers ou é os espinhos amarelos. Que estão com o poder de Esmeralda também. Por isso que eles estão amarelos. Oxi. Opa, tomei dano aqui ó. Ó, os espinhos me deu dano. Outro espinho me deu dano. Caraca, são os espinhos que dão dano agora. O Sonic é muito leve, por isso. Vamo ver como é aqui em cima. Ah, tô de cabeça pra baixo. Cuidado com os tiros e um passo. Que ele solta pra não tomar dano igual eu. Você ainda não destruiu ele. Por isso chama Dream Dance. Mundo dos sonhos. Ou dança dos sonhos. A lua estrela ali. Maravilhoso. Não. Ou. A lua estrela ali. Ah, morri. Bom que eu peguei o checkpoint. Não sei que tem dois. Tomar cuidado. Os copos forem cuidado. Estou pensando muito leve. Ele atira muito rápido também. É roubo. Aí. Tem que perder energia. Espera aí. Dá um tirambaço ali. Na força. Corre. Tem que pegar ele. Aqui. Agora o caminho está livre. Só tem que tomar cuidado. Pra não morrer nos espinhos. Senão volta do checkpoint. É um bicho azul aqui. Não. Já que era um bicho azul. E se você apertar o Z ele. Começa a girar. Apertar o botão de pulso. Faz ele girar no meio do caminho. Não dá nem como fazer isso. Ser cheio de rei ali. E foi como se a gente tivesse passado uma placa aqui. E destruímos Eggerts. E acabou o Eggerts. Porém. Antes de sair do bônus. Ainda temos o quê? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa errada ali. Ué. Mas está mostrando o... Os créditos ainda tem um chefe final. Aquele não era o chefe final. Calma aí. Finalmente galera. A fase da Dream Dance Zone 3. Preciso jogar o Boss Rush todo. Pra eu chegar aqui. O problema é que eu vim com o Tails. Eu só tenho... Uma vida. Aí vamos ver o Botnik. Camarão do Palo do Air. Vai virar um Super Saiyajin. Eu não lembro mais seus golpes. Tá. Eu me engano errada. Tipo o escudo. Joga. Ele tem que ser disparado. Vamos lá até isso. É melhor que o Sonic em alguma coisa. Será? É bom evitar muito dano. Porque senão você pode perder energia. Só. Aí que se você perder energia. Você pode até perder uma vida. E voltar nessa batalha do início. Desculpa. Ele tá de longe. Não. Aí. Ganhei. Olha pra cima. Olha para o Bull Shotnik. Que sendo explodido. O Super Saiyajin. Gordo. Que ficou magro. Ai ai. Depois disso. Você desbloqueou algumas coisas. Depois disso. Você salvou a Angel Warland. Vai pra Sonic 3. Ou seja. Ainda tem muita aventura pela frente. Uma mábora cidade monoma. É só legal. Sabe mais limão. É só Dustin, pode cuidado. Não tirar coisas do buffalo. O拜. Comensão. One球. Tem tudo. Tem tudo isso. Tem. Vamos lá. Obrigado por assistir e até aqui E foi